Turma, cheguei, eu, Vinícius Braun, aqui pescando, estou na tentativa do peixe grande, segunda temporada já está rolando, porém, enquanto estou tentando peixe grande, deixei um outro caniço armado para tentar uma pescaria de um peixinho que está saindo, que eu gosto muito, acredito que quem conhece também uma pescada sabe do que eu estou falando, peixe delicioso, bom tanto de pescar quanto de fazer aquele preparo, aquele filé. E aproveitando que está saindo algumas pescadas, não poderia deixar de fora os caniços, pelo menos deixar um caniço armado para tentar pegar esse peixinho, então a pescaria hoje é essa, pescaria de pescada aqui na plataforma de Tramandaí. Situação do mar, como vocês podem perceber pelo áudio, vento nordeste moderado a forte, mar um pouquinho tocado também, corrente de norte em direção a sul na água, água suja, bem característica do vento nordeste, tem horas que a água dá uma enturvada, que vem uma manchinha de água um pouquinho mais clara, mas não está tudo aquilo, aquele mar claro, espetacular. Mas mesmo assim tem peixe e é o que importa, então like nesse vídeo, já sabe, like, caso não seja inscrito, se inscreva e seja muito bem-vindo aqui no canal, deixa teu comentário também e bora lá me acompanhar. Alguns exemplares já andaram saindo, pois bem, acompanhem as imagens porque a pescaria está bonita, a pescaria está legal, vem comigo! pescada é boa! Está bonita a pescada, a pescadona é grande. Soltou a garaté e a linha com tudo. está bonita, está até patinando a carretilha. Quer baixar mais vinha? Não, está vinha, está vinha. Olha aí, pescada bonita, olha aí. Deixa eu mostrar para vocês, segurar ela pelo apérculo, porque tem os dentes, mas olha aí. Pescada bonita, hein? Lindo peixe, vamos atrás de mais algum. Deu uma batida, mas não chegou a soltar a linha, vamos ver. Opa, pesou. Vai ter pescado, olha lá na água. Na água, vem vindo ela. Mais uma. Mais uma bonita, olha aí, pescadinha é boa aí, acho que já dá um frito, né? Começando um frito. Começando. É uma, é outra. Lá na água, olha. Bonita, hein? Bonitona, né? Bonitassa. Ah, que bonito. Trazer para cima. Ah, garanti. Olha aí. Já ia cair. Só foi trazer para cima, né? Nossa, já ia cair. Os dentes. É, cuidar os dentes, tem que pegar pelo apérculo, porque os dentão... Mas está aí, mais uma pescadinha que vai dar aquele filé, vai virar aquele frito, hein? Ah, coisa boa. Bonita, bonita pescada. Aí. Aqui na minha mão as manjubinhas. Esca está fresquinha. Vou tirar a escama para fazer um filézinho posteriormente. Escaminha dela, se bem que só no passar o dedo, às vezes já sai, né? Aqui já está sem escama até. Então, tiro o filé, vou cortando aqui pelo rabo. Cabeça não vou usar nessa isca, então a cabeça vai para o mar. Corto o rabinho fora e aqui tiro um outro filé. Saiu um filé bem bonito, eu vou deixar a tripinha nesse. Mesma coisa aqui com essa manjuba também. Só toma cuidado para tirar esse filé, como tem uma faquinha vindo em direção à própria mão. Vai com calma, sem pressa, que o filézinho sai bonito igual. Aí, mais um filé. Como estou utilizando três anzóis, essa parte eu deixo para uma outra isca. Vou colocar aqui no chicotinho agora, até as pernadinhas estão meio amassadas, porque as anchovinhas também estão batendo. Então, acaba detonando, né? Pescada e anchovinha com dentes. Dentinhos bem afiados, inclusive. Então, a pernadinha aqui está meio puída, mas ainda dá para pegar mais algum peixe. Sempre bom olhando o estado da pernada. Essa daqui é uma linha composta, uma linha mista nylon com flúor carbon. Não é 100% flúor, mas dá. Está dando aqui. Aqui eu pego um filézinho, coloco aqui no anzol e faço o seguinte. Furo o filézinho aqui. Deixo sempre a fisga do anzol aparecendo. E eu vou fazer um sanduíche com filé, cobrindo bem a haste do anzol. E feito isso, só amarrar. Só ir amarrando. Amarro bem para o papa isca não pegar a isca com facilidade. E também para a isca não se desfazer no arremesso. Aí, está pronta uma isca. Mesma coisa nos outros anzóis com os outros filés agora. Aqui em cima também. Olha só como é que fica. Eu vou cobrir a haste do anzol com o filézinho. Logo em seguida vou amarrar. Prontinho. Olha só. O chicote que eu estou utilizando. Três anzóis de pernada curta. A pernadinha deve ter uns 10 centímetros. E a distância que eu estou usando do chumbo. Até a primeira pernada é um pouquinho mais de um metro. Um metro e vinte. Claro que não fica um chicote muito aerodinâmico para arremesso. Mas a pescadinha bate perto. Está batendo perto do mesmo jeito. Então não preciso longos arremessos, grandes par. Olha só o tamanho do chicote. Como é que é o que eu faço. Para pegar pescado. E aqui estou usando uma garateia. Eu gosto de achar a linha bem tensionada. Então estou usando uma garateia chumbada oficial. 130 gramas. Está parando bem. Está segurando bem nesse mar. Só fazer o disparo agora. Só fazer o arremesso. Só vou deixar a linha bem tensionada para os anzóis ficarem bem no alto. Como é um peixinho que ataca ali na meia água. Do fundo para a meia água. Então vou deixar a linha bem tensionada para os anzóis ficarem na meia água. E esperar soltar. Geralmente quando ela bate, ela solta a garateia. A linha dá uma afrouxada. A linha vem para trás. Sinal que tem peixe. Vamos esperar. Vamos ver se não repete. Para o peso. Vamos ver. Acho que é uma Não sei se ficou Não sei se não levou isso Eu vou ver se ficou Ficou sim Ficou? O que ficou? Pescada Não é grande É boa Tamanho da pinteira Pescada Aí Pescadinha que a gente fez agora A sardinha, aquela isca, né? E bateu Já bateu Olha aí, vai dar aquele frito aí Esse peixe é muito bom, é muito saboroso Aí é pescado Dia lindo de sol que faz hoje Um pouquinho ventoso Mas tá um dia espetacular O caniço do peixe grande tá aqui Ainda nenhum sinal do grandão Grandão não quis saber de vinho hoje Mas enquanto eu tô aqui pescando Fico tentando o grandão Vai que dobre, né? Vai que sai algum grandão Enquanto isso Deixei lá na outra ponta Um outro caniço Pra pegar as pescadinhas Que a gente tá pegando hoje Ficou um peixe aí pra ti Vai lá Ficou? Pescadinha boa? Ficou Aham, vai lá Vai lá Caniço do Daniel aí Parceiro de pesca Bateu bonito, hein? Ficou? Ficou? Aham, já apareceu lá na água Tá vindo lá Tá vindo lá adiante Bonito aí Bonito peixe Vai lá, pega teu peixe aí Que tá bonito Bonita pescada, hein? Bem gorda Grande essa daí Olha aí, Daniel Que show, hein? Mostra aí teu peixe Bonito teu peixe, hein? Bom Bonita pescada Linda pescada É galera Tinha se encerrando E a pescaria também Saiu peixe bom Saiu pescada boa Vai dar um pelo frito agora Quando eu chegar Olha só Pescadinha muito boa Que eu já vou tirar o filé agora Chego em casa Só dou aquela temperada Empanada Boto pra fritar E que baita janta, hein? Baita pescaria Apesar de não ter saído Peixe grande Que era o que eu queria, né? Não posso reclamar de nada Porque só tem agradecer Então Pescaria boa Saiu peixe bom Pescada boa Só tenho a agradecer demais Por uma pescaria dessas E vou me despedindo aqui de vocês Qualquer coisa Qualquer dúvida Comentário aqui embaixo Caso você também Ainda não conheça A loja do canal Site aqui embaixo Raitonpesca.com.br Siga nas redes sociais também Forte abraço meu Com todo carinho Pra ti que sempre acompanha os vídeos Pra ti que Se também é novo Ou chegou há pouco no canal Fica aqui com meu forte abraço Com muito carinho Obrigado por tudo mais uma vez Like nesse vídeo E até breves pescarias Valeu turma Agora eu vou fazer aquele preparo Tchau Tchau Vai Daniel Chegou 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 Olha aí a persistência Olha ali que bonita As pescadas Que bonita aí no final do dia Eu falo que a persistência Segue Pra fechar com chave de ouro Olha aí ó A última do dia Show Parabéns Tchau